Qual é o problema, Sr. Librão? Acabei de receber péssimas notícias. A professora disse que nós vamos ter uma excursão para o Museu de Arte e eu tenho que tirar A no meu trabalho. Senão, eu vou repetir de ano. Por que temos que sofrer toda essa pressão com relação às notas? Bom, eu acho que o propósito de ir para a escola é tirar boas notas. Aí você vai para o segundo grau, onde o propósito é estudar mais ainda para tirar boas notas e poder ir para a faculdade. E o propósito de ir para a faculdade é tirar boas notas para poder fazer pós-graduação. E o propósito disso é você estudar mais e tirar boas notas para ter um emprego e ser bem-sucedido, para casar e ter filhos, para poder mandá-los para a escola para tirarem boas notas, para poderem ir para o segundo grau e tirarem boas notas para irem para a faculdade e dar em frente. Puxa vida! E vamos resolver mais um exercício enviado lá pelo Forms. O argumento do número complexo Z é π sobre 6 e o módulo é 2. Então, a forma algébrica de Z é... Trata-se de um exercício que, apesar de bem simples, revisa os conceitos básicos de números complexos. Então, eu desenhei aqui o plano de Argan Gauss e a representação do complexo Z em função dos parâmetros A, B, o módulo ρ e o ângulo θ. Então, você poderia dizer que o complexo Z é A mais Bi, só que pela trigonometria básica, você consegue observar o triângulo retângulo e consegue relacionar o A e o B em função de θ e ρ. O A é o cateto adjacente a θ, então ele vai ser ρ cosθ, e o B é o cateto oposto ao θ, então ele vai ser ρ senθ, tendo que ρ é o módulo de Z. E, portanto, você substitui essas expressões que acabamos de obter lá em Z, e daí você vai ter ρ cosθ mais I ρ senθ. E daí, para simplificar, você pode colocar o ρ em evidência e você vai ter a forma canônica ρ cosθ mais I senθ. Uma outra forma de expressar isso aqui vai ser ρ que multiplica cis de θ. Cis é a abreviação justamente para a expressão que está dentro do par de parênteses e diz justamente essa combinação linear, por assim dizer, do cosθ com senθ. Então, basicamente, você vai poder reescrever o Z em função do seu módulo ρ e em função do seu argumento θ, certo? E agora que nós revisamos esses conceitos mais básicos de números complexos, basta você substituir os dados do problema. Então, ele fala para você que o módulo de Z é 2, então o nosso ρ vale 2, e aqui ele fala que o θ, ou o argumento de Z, I sobre 6. Então, você vai ter cis de π sobre 6. Isso, na prática, vai ser duas vezes que multiplica cosseno de π sobre 6 mais I seno de π sobre 6. E o π sobre 6, rad, ele acaba sendo igual a 30 graus e os valores de seno e cosseno desse ângulo são bem notáveis. Então, você teria duas vezes. Cosseno de π sobre 6 vai ser raiz de 3 sobre 2 e o seno de π sobre 6 acaba sendo meio. E fazendo a distributiva, vai poder justamente cancelar o 2 do numerador com o 2 do denominador e você teria raiz de 3 mais I. E daí, para finalizar, você poderia concluir, então, que Z vai ter que ser raiz de 3 mais I. E, portanto, a resposta correta reside na alternativa E, raiz de 3 mais I.